Olá, no ar mais um programa Rio é Cidade. Hoje nós vamos conversar sobre o controle das epidemias ao longo da história. Você participa do nosso programa, tirando a sua dúvida, pelo telefone 25273025. As epidemias sempre fizeram parte da vida humana e até contribuíram para o desaparecimento de algumas civilizações. Muitos historiadores até acreditam que as epidemias de varíola e sarampo contribuíram, por exemplo, para a queda do Império Romano. Com a expansão marítima dos séculos XIV e XV, as epidemias foram globalizadas, levando então doenças do velho mundo aos habitantes das Américas. Para conversar sobre a história das epidemias, nós convidamos a Dacto Ottoni, engenheiro sanitarista, coordenador do curso de pós-graduação Lato Senso em Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ, e também membro da Comissão de Meio Ambiente do CREA Rio de Janeiro. Muito obrigada, Dacto, pela sua presença aqui conosco. Bom dia, obrigado. Então, é verdade, questões ambientais e sanitárias sempre andaram ao lado das epidemias, não é mesmo? Com certeza. A epidemia tem a sua razão de ser, não ocorre ao acaso, e problemas sanitários geralmente geram como consequência o aumento do risco na incidência das doenças. Daí a necessidade de se cuidar bastante disso também, não é? Com certeza. Bem-vindo, Dacto, ao nosso programa. Nós convidamos também o historiador Jaime Benchimol. Ele é historiador e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Obrigada, Jaime, pela sua presença aqui conosco. Muito agradeço. Na verdade, a Fiocruz faz um boníssimo trabalho de controle das epidemias, não é mesmo? De controle e, de alguns anos para cá, um investimento muito grande, através da casa de Oswaldo Cruz, no estudo da história das epidemias. Verdade. E a gente quer que você conte um pouco dessa história para a gente hoje aqui no programa, tá certo? Prazer. Bem-vindo. É possível imaginar a cidade do Rio de Janeiro revoltada por causa da decisão do governo de vacinar a população contra a varíola, na época uma doença com alta taxa de mortalidade? Pois essa revolta aconteceu em 1904 e com um saldo dramático. 30 mortos, 110 feridos, 945 presos, dos quais 400 enviados para fora da cidade. Os detalhes do confronto da população contra tropas do governo estão na exposição A Revolta da Vacina, que está aberta ao público no Centro Cultural dos Correios. Vamos ver? A teste bubônica chegou ao Brasil em 1889 e o primeiro combate foi dado por Oswaldo Cruz, no Rio. E a febre amarela, ele começou a combater os mosquitos, que é uma nova teoria que dizia que os mosquitos eram os vetores, os transmissores dessa doença. E ele foi muito atacado por isso, que não se acreditava que um mosquito pudesse fazer tanto estrago como a febre amarela. Por que houve várias resistências à vacinação? A cidade estava passando por um período de grande ebuliço. Existia a reforma urbana implementada por Pereira Passos, dentro de um projeto do Luiz Alves, de mudar a imagem do Brasil e, portanto, da porta de entrada, que era o Rio de Janeiro. E, fora isso, você tinha outros componentes, como a república recém-implantada, monarquistas tentando voltar ao poder, militares querendo, descontentes com os homos que a república tinha assumido. Isso tudo forma um grande caldo de cultura, onde a vacina vai ser o elemento, a gota d'água, que vai convulsionar a cidade. A exposição, na verdade, ela está atualizando a questão da vacina, desde a revolta até os dias atuais. Nesse setor ali, nós narramos a oposição, o que nós chamamos de construção da revolta. Desde a oposição, os debates no interior do congresso, até a campanha na imprensa. Isso aqui nós temos o nosso AED, que é causador da dengue e da febre amarela. Na sala seguinte, a gente tem um laboratório, um mini lab de produção de vacinas, onde as crianças podem ver como as vacinas são preparadas. A exposição fecha com quais são as novas perspectivas de vacinas no futuro. O curador da exposição, durante a entrevista, ele explicou o contexto social e político da época para que houvesse todo aquele rebuliço em relação à revolta. Mas, eu pergunto a vocês, as pessoas não acreditavam mesmo que uma vacina, o conceito de vacina, a ideia de vacina, não existia na cabeça das pessoas, Jaime? Era uma ideia recente, uma ideia que tinha, sei lá, 15 anos. Agora, a revolta contra a vacina, antivariólica especificamente, ela tem algumas determinações muito específicas. Quer dizer, ela não é exatamente uma revolta, ela não é somente uma revolta contra a vacina. Ela é muito mais uma revolta contra a legislação, o modo como ela se tornou, naquele contexto específico das reformas urbanas, como ela se tornou obrigatória. Quer dizer, o Oswaldo Cruz... Foi uma questão autoritária, ela foi autoritariamente imposta? Ela foi autoritariamente imposta, muito autoritariamente. Quer dizer, esse é um contexto muito autoritário. A reforma urbana, ela é, do ponto de vista da engenharia, autoritária. E a saúde pública, ela tem um viés muito impositivo. Muito impositivo, tanto o combate à febre amarela, como o combate à peste bubônica, quanto a questão da obrigatoriedade da vacinação. Mas vamos falar agora sobre o aspecto da responsabilidade pública. O governo tinha a responsabilidade de fazer isso. Quer dizer, se a forma de estabelecer a questão da vacina foi impositiva, mas, por outro lado, havia uma causa muito nobre, que se justificava que era salvar a população, porque as pessoas morriam mesmo, né? Isso é verdade, mas o método foi ineficaz. Daí que as intenções eram muito boas, mas a intenção não se cumpriu, não se realizou. E em 1908, o Rio de Janeiro foi palco de uma das mais graves epidemias de varíola, que já teve, e a vacina não foi colocada. Quer dizer, eu acho que é difícil a gente julgar, entendeu, com olhos de hoje, aquilo que faziam os homens daquele período. Quer dizer, eu acho que o Oswaldo Cruz, a equipe de sanitaristas que ele liderava, eles estavam imbuídos das melhores intenções. Agora, foi um projeto fracassado, do ponto de vista político. Quer dizer, Adato, eu queria também que você analisasse, porque você vê também, ainda nos atendem aqui à reportagem, foi explicado qual era o contexto. Na época, estava havendo a reforma urbana, a cidade estava cheia de cortiços, não é? Questões sanitárias e ambientais muito ruins. Queria que você analisasse um pouco isso, quer dizer, se você tentasse fazer essa conexão da situação na época sanitária e ambiental e o surgimento das epidemias. Com certeza, Kátia, o problema sanitário é fundamental, porque à medida em que não havia falta de saneamento, então, obviamente, existiam os acúmulos de água, das chuvas, existiam as condições não higiênicas em relação à parte do manejo dos esgotos, então, o risco da proliferação dos vetores, o risco da transmissão de doenças, a falta, muitas vezes, da conscientização da população em termos dos hábitos de higiene, então, todos esses fatores, né, eles viabilizam o problema da transmissão da doença através dos alimentos, da contaminação dos alimentos, da contaminação da água, então, a vacina é fundamental na cura da doença, mas quando você tem saneamento não implantado, o risco da incidência da doença, ele vai sempre ocorrer. Exato, aí foi o que disse o Jaime em relação ao fracasso. Agora, a gente deve lembrar que a gripe espanhola, que dizimou entre setembro e novembro de 1918, mais de 20 milhões de pessoas em todo o mundo, nunca foi totalmente compreendida pela medicina, e, na verdade, foi durante esse período, pouco depois ela tinha sido, ela se extinguiu, né, e a gente fica perguntando, na verdade, qual foram as consequências dessa epidemia na vida das pessoas naquela época, porque ela dizimou 20 milhões de pessoas em 1918, não era qualquer coisa, né, Jaime? Eu acho que foi, talvez, a maior hecatombe, né, que já se abateu sobre... Se a gente está falando do Rio de Janeiro, não apenas do Rio de Janeiro, mas do Rio de Janeiro, com certeza, e de outras cidades. Agora, a gripe, ela, de certa maneira, ela desarmou, entendeu, os microbiologistas, né, e os sanitaristas daquele período, quer dizer, quando você me perguntou pela origem das vacinas, quer dizer, a década de 80, que é quando se desencadeia a Revolução Pastoriana, e ela chega ao Brasil, é um período de muito otimismo, de muita confiança em que essa medicina pastoriana seria capaz de derrotar todas as doenças infecciosas mais cedo ou mais tarde. E a gripe, por ser causada por um vírus, que era um micro-organismo ainda pouco conhecido, e ainda invisível, quer dizer, fora do alcance de visão desses pesquisadores, ela deixou todo mundo desarmado, não se sabia o que fazer com isso. Então, foi uma coisa muito perturbadora para a cidade. Deixa só, nós estamos com o Edmilson, de Duque de Caxias, na linha, o Edmilson...